Sinal abrindo, vamos arrancar, arrancamos, aceleramos mais um pouco e ele vem vindo pra frente, ele retorna na posição de freio e ele foi pra trás, arrancando de novo, acelerando mais uma vez. No momento que a gente mantém a velocidade constante, a força resultante sobre ele tem que ser zero, isso implica que ele deve ficar na vertical, vou fazer uma curva pra direita agora, acelerando, vê que ele avança. Ó, manteve a velocidade agora constante, vamos ver se eu, ó, ele fica bem alinhadinho, ó, vou fazer uma curva pra direita de novo, ó, esquerda, você pode prever o movimento que eu tô fazendo olhando pro próprio balão, né? O balão tá indicando exatamente pra onde eu tô fazendo as curvas, né? Se eu tô indo pra frente, pra trás, né? Se eu tô acelerando pra frente, acelerando pra trás, dá pra conseguir prever exatamente o movimento dele. Quanto maior, ó, quanto maior a aceleração e a pressa dele, maior o efeito observado. Então se eu frear agora mais forte, lá só como ele deita pra trás, ó, porque a aceleração tá virada pra trás.